Ah, vem deslizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca para nos fudir, Maca para nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ela e vai embora É só eu fiz pra tu cachota descer Mais uma, vem deslizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca para nos fudir, Maca para nos fudir Passou da meia-noite, não tem ninguém na rua Só a rapa do corre e os 32 em madruga Eu voltando do baile, dei de cara com ela Sabe que eu sou envolvido e ela se revela E ela se revela E ela se revela E ela se revela É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ela e vai embora É só eu fiz pra tu cachota descer Bota JDC, bota JDC, bota JDC Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Viste aí, dão